E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite, vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos reacts de anime, e também se inscreva no canal de games do Moreno Joga que está aí embaixo na descrição, combinados? Até lá! Mas vamos lá gente, esse é o último react da noite, eu vou poder descansar, já são 6 horas de live! A gente viu aquele maldito jogo do Brasil contra o Equador, você que está vendo esse vídeo no YouTube, só para te dar um pouco de referência de tempo, para vocês saberem quanto tempo demorou para esse vídeo sair no YouTube, esse react está sendo gravado logo depois do jogo do Brasil contra o Equador, aquele um horroroso e qual isso foi expulso duas vezes e anulou duas vezes a expulsão, no dia 27. Mas vamos lá galera, rap do Asta, feito pelo Lex Clash, pelo Lex Clash, muito esforço e pouca sorte em 1, 2, 3. E como sempre é melhor ela até avisar né, eu nunca vi Black Clover, tá? O que eu sei do Black Clover é apenas informações que eu aprendi através dos reacts que eu fiz para músicas do Black Clover, tá bom? Pena que eu nunca tive um pingo desse dom, foquei tudo em mim sou pura estamina, senti o meu sentimento dentro desse som, eu sempre fui muito esforço e pouca sorte, passei dias e dias dançando com a morte, as sombras não me fazem mal são meu suporte, anudo toda sua magia com um corte, eu sempre fui muito esforço e pouca sorte, passei dias e dias dançando com a morte, as sombras não me fazem mal são meu suporte, anudo toda sua magia com um corte, eu sempre fui muito esforço e pouca sorte, passei dias e dias dançando com a morte, as sombras não me fazem mal são meu suporte, anudo toda sua magia com um corte, eu sempre fui muito esforço e pouca sorte, passei dias e dias dançando com a morte, as sombras não me fazem mal são meu suporte, anudo toda sua magia com um cort e eu sempre tive essa baixa estatura eles julgavam dizendo que eu não era capaz treinei meu corpo fortalecer estrutura limite eu não tenho sei que eu sempre posso mais o meu sonho geralmente a noite tá mesmo que eu seja só um plebeu sem magia só quem não teve apoio sabe a falta que ele faz lembrava do meu rival sempre que caia a glória e que eu peço a respeito mesmo devagar eu treino e faço isso direito recebi o meu livro que imaginaria ficar conhecido justo como de magia deu para sentir eu nunca ouvi essa música antes mas deu para sentir que ele ia mandar uma rima com anti-magia a partir do momento que eu recebi meu livro quem que imaginaria deu para sentir de longe o cheiro eu sempre fui muito esforço e pouca sorte passei dias e dias dançando pra morte não me fazem mal são meu suporte anulo toda sua magia com um corte eu sempre fui muito esforço e pouca sorte passei dias e dias dançando com a morte as sombras não me fazem mal são meu suporte anulo toda sua magia com um corte e eu sempre irei honrar meus companheiros tirando o meu laço aqui fui aceito com muito orgulho sou parte dos foros negros cuidamos uns dos outros bem do nosso jeito tenho certeza que vou me tornar rei mago e é aí que deposito toda minha fé nenhum tombo vai me deixar abalado no final desse confronto eu vou estar e eu acertar na frente mas não é por muito tempo sigo melhorando sempre em desenvolvimento é por vocês que me esforço quebrando toda a barreira só pra nos encontrarmos aqui em toda terça eiei 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 é impressão minha ou ele tá falando um pouquinho sobre ele também eu tô sentindo que o lex tá falando sobre ele também vocês sentiram isso também chat cara eu queria muito ter tempo pra ver todos os animes que eu tenho interesse sabe tipo black clover por exemplo tem umas coisinhas que me interessam que me chamam atenção que me deixam com vontade de assistir o anime jojo é a mesma coisa cara eu queria muito tempo pra ver todos os animes que todo mundo fala que são bons cara os meus moderadores o pessoal principalmente tipo o izi o bagunça e o viajirot eles conhecem muito bem o meu gosto pro anime né eles falando que tem tipo pô merenda esse anime aqui você ia gostar cara esse anime aqui você ia gostar esse aqui você ia achar muito maneiro mas eu não tenho tempo mano eu queria muito tempo pra poder assistir isso tudo pra fazer tudo certinho tudo bonitinho maratonar tudo postar o react pra todos esses animes mas não dá mano é muita coisa é muito vídeo pra gravar é muita live pra fazer é muita conta pra pagar então não dá literalmente não dá literalmente não dá queria muito ter tempo mas não dá mano é sei lá eu sinto que eu gostaria de black clover eu sinto que eu acharia legal pelos personagens pela forma como os personagens são descritos né através dos raps principalmente o asta ele me parece ser um protagonista bem interessante e tal mas quem sabe um dia por agora não dá mas quem sabe um dia pô jv velho quanto mais a galera me manda rap de jojo mais vontade eu tenho mano que não dá pô se eu começar a ver jojo agora eu vou terminar de ver o anime tipo daqui a 3 anos é tipo isso porque eu literalmente só tenho um tempo de assistir um episódio eu só tenho um tempo de assistir um episódio de anime por dia e olhe lá e olhe lá ligado e aí pra oiv tudo bom e aí pra completar eu tô assistindo on piece tô vendo full metal tô vendo o mob tô vendo o kaguessama ou o kaguessama o que que tá parado e aí vai e não dá cara são 4 animes que eu tô tentando assistir tá por sorte kaguessama tá no semanal né facilita muito a minha vida no kaguessama o que kimetsu jesus cristo kimetsu um episódio por dia só mas eu tô atrasado em full metal tipo full metal eu nunca vi na minha vida tô vendo agora tô no episódio 13 eu só tenho tempo de ver tipo 1, 2 episódios por semana one piece eu tô correndo atrás do prejuízo também eu tô no episódio 977 aí é foda cara é foda mas quem sabe um dia quem sabe um dia vou ter tempo pra assistir isso tudo ficar tranquilo e tal relaxar mas enfim senhoras e senhores vocês que estão vendo esse vídeo no youtube tenham todos uma boa noite obrigado pela companhia mais uma vez e eu fui tchau tchau tchau